A reunião foi no auditório da Unidade de Vigilância em Zoonoses. Estiveram presentes representantes da Unidade Regional e Secretaria Municipal de Saúde, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, além da chefia do Departamento Estadual de Zoonoses. O objetivo é avaliar que estratégias adotar, diante da identificação da presença do vírus da raiva, em uma raposa que foi abatida por moradores no povoado Centro do Lenir, no primeiro distrito de Caxias. Não é natural a raposa aparecer durante o dia e atacando, inclusive adentrando no próprio domicílio das pessoas. Os profissionais da UVZ de Caxias já realizaram a vacinação dos moradores da comunidade e animais domésticos e iniciaram um trabalho educativo junto às comunidades. Por orientação do fiscal da AGED, Eric Takashi, uma equipe foi criada e será treinada para tratar sobre o assunto. Ela vai realizar capturas de morcegos e realizar outras ações preventivas. Então, a gente vai lá fazer uma visita em logo para ver como é que está ainda a questão das agressões, se ainda existe, se continuaram, se não, se parou, se tem outros tipos de agressões de outros tipos de animais, para a gente poder traçar realmente a estratégia para poder controlar esse foco. No período de 5 a 31 de agosto, será realizada a Campanha Nacional de Combate ao Vírus da Raiva. E com a possibilidade de circulação do vírus, tanto no povoado Centro do Lenir, quanto nos povoados adjacentes, a campanha será antecipada em Caxias, nessa região. Nós também temos com a intenção de fazer com que Caxias antecipasse a campanha de vacinação, que é o dia mundial da raiva em setembro, mas com base nesses acontecimentos, nós já vamos antecipar a campanha da vacinação nos locais onde houveram as agressões e os ataques das repousas, como medida profilática. Então, vamos lá, vamos lá.